Bom, e para a gente finalizar, eu sei que o seu tempo está bem corrido, já sou agradecido demais pela oportunidade, mas a luz dessa vibe, digamos assim, desse pensamento de equilíbrio, equilíbrio do ecossistema, não só natural, mas quando a gente pensa em ecossistema, incluindo-se a própria vida humana, a harmonia entre os seres humanos, linkando isso com as questões políticas, acho que nós nos recordamos que, poucos anos atrás, cada um, sem problemas, colocava-se de acordo com o que pensava na política, colocava suas opiniões, e não havia essa história de marido se separar de mulher, de pai brigar com filho, de sócio se separar do outro, das pessoas se apartarem de uma sociedade se partida ao meio. Algo muito estranho acontecer, e a gente sabe de onde vem tudo isso, do método de quem acabou mais recentemente ao poder, mas eu gostaria de saber, é possível ainda acreditar, e como fazer isso, na elevação da consciência dos principais políticos brasileiros, e da própria população que está imersa, muitas vezes em tantas confusões, sem despertar para o que está acontecendo de verdade? É uma coisa muito séria o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Essa polaridade, né? Se eu sou deste grupo aqui, eu não falo com quem é do outro grupo, eu não quero falar, não tem diálogo, eu te odeio. E por quê? Porque nós fomos criando personalidades para nós, a partir de fantasias, de matutadas, né? Criamos, eu sou assim, e eu penso assim, e se alguém mexe nisso que eu criei, que não é forte, não é firme, abala a minha estrutura, porque eu não tenho estrutura, eu não tenho alicerce, e se eu não tenho alicerce, alguém vem falar e eu fico assim com medo, o medo me faz o quê? Agredir, ficar com raiva, brigar com o outro. E isso está acontecendo com muitas pessoas. E aqueles que pensam de forma diferente, que não são agressivos, ficam intimidados. Porque tem tido uma intimidação muito forte. Mas muito forte mesmo. Que eu mesmo assenti várias vezes. Fiz uma vez uma gravação de uma manifestação que estava na praça, o meu Facebook ficou suspenso por várias semanas. E tiveram robôs que denunciaram coisas erróneas que eu tinha publicado, uma delas era o Papa falando. Quer dizer, foi uma coisa completamente sem nenhum sentido. Então, cada vez que você... Há uma interferência muito forte de redes mídias sociais e digitais, que são plataformas, empresas privadas, veículos de comunicação internacionais, que têm seus próprios interesses. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso, sobretudo porque há, literalmente, modelagem psicométrica para microdirecionamento de publicidade, dirigida de acordo com o perfil psicológico das pessoas, o que causa todo esse transtorno estrategicamente. Isso aqui é muito útil. E tudo o que tem dentro. Mas a gente tem que despertar também para isso. Exatamente, como usar isso, como entender por que que essa notícia interessa agora? Quem é que está passando essa notícia para o mundo agora e por quê? E quem é que é notícia, né? Nas entrelinhas, o que que está acontecendo, né? Ameaças que a gente está sabendo que várias pessoas e vários grupos estão fazendo aqui no Brasil e em outros países também. Então por que que isso está acontecendo agora? E como que nós podemos impedir que um mal maior aconteça? Como será que nós podemos impedir que as pessoas que são racistas, xenofóbicas, etc., todas as fobias possíveis, que elas parem de agir de forma violenta no mundo. Eu acho um absurdo a gente querer militarizar um país. Acho um absurdo dizer que as pessoas têm que usar armas. Pessoas que nunca usaram armas na vida só vão fazer besteira. Vão dar tiro no próprio pé, vão se matar, porque não sabem usar armas. Meu avô, que era do século XIX, falava de armas. Já na geração de meu pai, não, e na minha geração, o que que nós fizemos? Campanha de desarmamento. Desarme-se. Seja uma pessoa amorosa. E o que veio ao contrário? Veio uma força contrária muito forte. E por isso que a gente está nessa dicotomia, nessa rachadura, né? Nesse rachar. Mas se a gente olhasse em profundidade, nenhum de nós quer ser bonzinho, porque bonzinho não funciona no mundo, e ninguém quer ser só malvado e destruir. Porque destruiu... é como eu digo, você mata alguém, você morre junto. Sua vida acaba. Porque você vai ser preso, vai ser perseguido, vai ter processos. Então é uma coisa muito grave o que está acontecendo, e ao mesmo tempo nós temos que nos manifestar, não podemos nos calar. Exato. Por mais que nos ameacem, e somos muito ameaçados... Posicionar-se é fundamental. Posicionar-se é fundamental. E vamos ter, esse ano, eleições. E a gente vai se posicionar nas nossas lurnas eletrônicas, que são maravilhosas. E nós vamos lá pôr nossos numerinhos, cada um põe o número que você achar, não porque é contra alguém, mas porque você percebe, o que eu não quero é bom saber. Eu não quero isto. Mas quem eu quero? Quem é que está mais próximo de um pensamento que eu acredito que seja benéfico? Não para mim, para o maior número de pessoas, isso me inclui, inclui a minha família. Então é um ano importante de reflexão, de investigação, não é só porque falou, porque deixou de falar, observe em profundidade, quem são os personagens que nós temos aqui, e como é que nós podemos criar condições para que o bem maior possa ser acessado. Vai depender de mim, de você, de cada um de nós. Sem dúvida. Eu gosto muito do Nordeste Brasileiro. Que maravilha! É o coração do Brasil, não é? Não é? É. Pelo menos do que veio da Europa para o lado de cá do Brasil, tudo começou do Nordeste, oficialmente na Bahia, mas há a controvérsia de que teria começado no Rio Grande do Norte, na cidade de Touros, pertinho de Natal. Mas isso aí, dá pano para muita mãe, é muito interessante. É isso aí. Eu quero agradecer muito, do fundo do meu coração, viu, Monja, pela sua disponibilidade, por compartilhar tanto conhecimento, conhecimento para o bem, a gente está aqui tentando trazer oportunidades de que as pessoas reflitam sobre si mesmas, sobre suas vidas e sobre quem está ao seu redor. Que a gente possa realmente pensar na paz, eu não consigo nunca na minha vida imaginar a figura de Buda, ou de Jesus, ou de Allah, ou de quem for, segurando uma arma na mão, um cacetete, um ametralhador, seja lá o que for. Então, acho que a mensagem de paz, principalmente, que a gente deixa aqui para encerrar esse programa, é uma gratidão, muito, muito, muito forte do meu coração, pela sua disponibilidade de conversar conosco. Foi um prazer conversar com você, e gostei muito de como você pensa, e do que você fala. Que a sua vida seja plena de saúde e de felicidades, e que você possa continuar despertando pessoas através do seu canal. Que muitas pessoas possam despertar, como você. Obrigado. 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 Obrigado.